E aí, povo do YouTube? Ah, não vou tirar aquela toalha lá da porta, não. Vamos falar sobre o barulho. Ler um texto aqui, né, sobre o vazio da máquina, livro 2, do nosso nilista brasileiro, André Cancian. É um texto que eu achei muito bom, né, tirar o óculos escuro, senão não enxerga nada, né. E o texto diz assim, O barulho só é uma tortura aos que pensam. Aquele cuja vida é prática, voltada à ação, não se incomoda. Pois não pensa, apenas reage a estímulos como um animal qualquer. Um burro, né? Até suas conversas são apenas reflexos automáticos, espasmos verbais. Por isso... Está escutando um barulho? Por isso, exige-se silêncio em bibliotecas, mas não em bares. Durante momentos de reflexão, qualquer barulho nos distancia da possibilidade de extrair de nossos pensamentos um diamante inteiro e bem lapidado. Está escutando? Está escutando? Interrompidos, seguidamente por gronhidos de humanos Em suas vivências espetacular e teatral. Tudo o que nos resta é um diamante esfacelado, sem qualquer valor. Que repetidas vezes derrubamos ao chão por haverem nos desconcentrado. Mutila o nosso raciocínio com suas encenação. Não ria, não faça barulho. Muitos... Cadê? Eu perdi aí, ó. Eu falei pra vocês, não ria. Está atrapalhando eu gravar o vídeo. Está mutila o nosso raciocínio com sua encenação barata de tragédia popular. E o ruído de suas vidas jogaria em nossas telas Com tintas ainda frescas Arruinando as obras que pintávamos pacientemente. Então, né? Barulho. De André Cancian, o vazio da máquina. Estava entediado, talvez por causa do barulho. E resolvi fazer esse vídeo. Não é por micharias, portanto, que nos revoltamos contra o barulho. Não são poucas as ocasiões em que ele é culpado pela destruição de um momento mágico e brilhantíssimo De gênio, em que estávamos prestes a trazer à luz um tesouro insuspeito. Vemos uma intuição de beleza incalculável sem ser arrastada ao esquecimento Por uma enxurrada de lama verbal Que nos grita aos ouvidos Sobre uma mordida de pulga que saiu no jornal Tudo se perde Voltar a acessar tais pensamentos voluntariamente É agir tão improvável Quanto dormir esperando retornar ao mesmo sonho Impossível, né? Porém, em sua superficialidade Sequer dão pelo prejuízo que causam Ser confrontados Ficam até surpresos Que foi? Acaso fiz algum mal? Não Pateta As vezes o barulho irrita O barulho irrita Vamos pôr o óculos para enxergar tudo diferentemente E diz assim o texto O barulho O vazio da máquina De André Cancian André, você vê esse vídeo Não acha ruim não Eu gosto dos seus textos Eu vou ler seus textos Enfim Eu fiz vídeos aí do ateísmo e liberdade Do vazio da máquina Espero que meu barulho não te incomode Se incomodar, aprenda a lidar com isso As consequências perniciosas dessa ingenuidade vulgar e desastrada são incalculáveis Como não olham por onde andam Pisam em tudo Trombam em todos os pensamentos Pois sua burrice não os permite enxergá-lo Demonstrando Completa falta de respeito Por invadir nossas mentes com suas grosserias Dando-se a liberdade de se acomodar Como se estivesse em suas próprias casas Meu canal é minha casa Se você está incomodado, se retira Estou te atrapalhando nesse domingão Como se houvesse Estou fazendo isso para espantar o tédio Como se houvesse convidado suas mentes dormentes a roncar em nossas consciências Com opiniões sonâmbulas e irrelevantes Quase imediatamente Quase imediatamente põe-se a falar de si próprio Fazer fofoca E de suas ideias ásperas Como quem liga um rádio no último volume Tipo assim, nessa semana Tem uma igreja aqui do lado da minha casa E eles ficam com aquela gritaria, grossolaria E aí eu liguei o rádio no último volume Mas sem perceber que talvez o vizinho aqui do lado O tiozinho, a tiazinha ali da frente Podia também estar se incomodando, né Com o barulho que eu estava fazendo Mas é complexo essa coisa do barulho Sem se incomodar com o fato de que Estávamos ouvindo música clássica É, tipo quem está ouvindo uma música de raiz Eu solto um Snoop Dogg A pessoa vai ficar Putz Interrompem nossas vidas E rasgam nossas reflexões ao meio Como quem não se importa com o tipo de dinheiro Que não circula em suas vidas E o texto é gigante, gente Esse PDF não está completo, né Porque o André Cancian, ele quer ganhar dinheiro Ainda não disponibilizou na web Esse PDF completo Se você querer, você tem que comprar Eu não vou comprar Não vou dar dinheiro para ateu Nem para anilista É bem complexo, né Você está fazendo barulho erradamente, André Mas enfim Aí fala como cultiva um tesouro Coisa e tal Sobre o barulho, né Bom, gente, hein Estou fazendo barulho no seu domingo Estou te atrapalhando Desliga aí Fecha a janelinha ali Ali, né Aprenda a lidar com isso E de fato Eu estava entediado e resolvi fazer esse vídeo Porque não sei expressar corretamente Se era o barulho Se era outro fator que estava gerando tédio E fazer vídeo me dá prazer É quase igual bater uma Mas melhor é fazer sexo, né Dar umas lambidinhas lá Você gosta? Enfim Que o barulho seja feito Eu, eu, aparecido Bebedouro, né O Márcio, aparecido Tadei Acredito que essa questão do barulho É bastante relativa, né Sim, o barulho atrapalha Mas sim, o barulho ajuda No caso aí Que nem teve durante a semana Acho que é culto de segunda Quarta, sexta Não, terça Quinta E o barulho me ajudou Então é isso Foi mais um vídeo aqui no canal Espero não ter feito barulho À seis horas Se eu não estiver entediado Vai ter outro vídeo Eu aqui, ó Mostrando a cara E se eu estiver entediado Eu solto aí um etiome Tem mais de 40 vídeos privados Pra soltar no canal Portanto Continuará todos os dias Tendo vídeo Já deu mais de 11 minutos Fiz bastante barulho Se você quiser Que eu saiba Que você passou por aqui Deixa aí seu comentário E fiquem Bem longe Aí é o barulho Barulho Fiquem Bem longe Das maldades A gente se vê por aqui Numa próxima oportunidade Fiquem bem Fiquem bem Fiquem bem Fiquem bem Fiquem bem Vamos lá.